Bom dia. Às terças das faras, como é hábito, no diário, temos o rasto de... e esta semana decidimos procurar saber o que era feito de um ex-diretor regional da saúde, entre 92 e 94. Ora, ainda bem que o fizemos porque Miguel Andrade denuncia algo que persiste num sector, sempre em crise, diria quase sempre em coma, e garante que há um grupo no PSD que não quer que se mexa em nada que possa valorizar este sector da saúde. Assim se explica que mudem pessoas, mudem secretários, presidentes do Conselho de Administração do Cesarano e este sector continua a denotar uma elevada propensão para a doença, ou seja, para persistir em situações que nada abonam a favor daquilo que devia ser um sector ao serviço da qualidade de vida dos madeirenses. Um rasto de não perder porque Miguel Andrade revela muitos pormenores interessantes, interessantes, de um tempo em que lhe pediram mudança e foi bocotado.